Minha água é de poço Não tenho casa luxuosa Tenho rancho de sapé Eu não tenho mar de rosas Mas tenho a força da fé Pra mim qualquer mão é mão Soando a capa e a fé Minha maior atração É a florada do café A vida é coisa sagrada Não viso bens materiais Eu nunca reclamo nada Acho que tenho demais Meu jardim não é de plástico Tenho flores naturais O meu mundo é fantástico Repleto de amor e paz Adoro o mundo atual No avanço do dia a dia Sou muito grato ao Bobral Ensinou o que eu não sabia Sou amigo do progresso E da tecnologia Só uma coisa eu peço Não esqueça a agronomia Eu não sei o que eu não queria